Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh! Acabei de me lembrar. Minha vozinha, coitada, não vai suportar minha morte tanto, meu irmão. De que morreste? De cada neira. De cada neira, de cada merdeira. Sendo nós, o que que via? O cara me explodiu. Coitada na minha vó vai ter que limpar tudo. Tudo bem, quem vai agora? Oh, Jack! Opa! Não, no balanço você não cai. Tá me dando mais um jogo. Desfiles, pode passar aqui. Caraca, eu não tenho a minha falante! Eu não tenho a minha falante. Ao paraíso, os nascos que vivem durante toda a sua vida não foram por maldade, e sim por pura ingenuidade. Estão vindo para entrar no rio dos céus. Certo? Certo. Oi, Jack! Passei paraíso! Ah, você é um dia venho e faz muita coisa errada. E eu não. Eu fiz tudo direitinho. E gerar coisas. Você vai sim. Quantas missas eu ouvi. Não tinha parte de nada. Ouvir missa e roubar. Ouvir missa e roubar. É exatamente esse caminho do inferno. Gentil. Quase. É o meu serpente de cobelo! Senhor! Exorcida o secretário das terras de minha presença. Exorcida! Refata de mim mesmo esse meu manipul. Afasta! Manda de volta o satanás do lugar de onde ele veio. Conta! Expurgo o mal encarnado aqui em minha frente. Expurga! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! nicht Pisa! Manda logo com isso! Pai o perigo! Não, meu filho, sai daqui! Isso não vai ficar assim não, hein? Quem deu autoridade? Pra você decidir quem vai e quem não vai, eu sou o homem rasta! Eu levo os prédios aqui! Roubou essa cabra? Chusei o cabrão! Ele bichou na igreja no dia de São Sinato! Ele roubou também aquela caixinha, sabe? Que fica na frente da igreja! Ele vai bichar na igreja também! Que igreja? Paca! 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 Ora, com esse cabelo, você é uma pessoa horrível, do seu ventre, eu levo o barco também! Obrigado, senhora! Obrigado! E para onde nós vivemos? Paca! Paca! Pode dar na mão, Belitice! Ótimo! Já vamos exatamente se enragar. Como outra, a gente vai falar que é uma autoridade. E essas pessoas, para onde leva? Onde leva? E você tem como alvará para transportar as pessoas? Alvará? Você tem como alvará? Isso mesmo! Sabe que transporte legal é crime grave. Alvará é robozinha, seu juiz! Eu sou o alvará que eu levo e te levo. Tenho bem a entender. Não se preocupe, senhores. Terá seus direitos garantidos. Vejamos aqui o livro das leis. Leis canônicas, subseção 37, parágrafo 36. Será considerado inocente perante a leitina? A gente devidamente se concessou e foi absolvido e desrespeitado. O senhor se confessou, senhor juiz? Me confessei, mas eu... E o senhor? Foi absolvido e desrespeitado? Sim, pois. Então não tem mais discussão. O senhor não embarca aí. E eu tirei uma ordem judicial contra a sua esposa. É uma recopina, professores! Empurre, abatado, empurre! Rumo ao cobrimento eterno! Que diabo é aquilo? É uma recopina! Fămâ parentheses! Salve! Salve! Que façam os cavaleiros das cruzadas servindo do nosso senhor! Ah! Finalmente cavaleiros! Estavam em espera de vocês! Enquanto em vida, entraram em inúmeras filas, sacaram todas elas, mataram milhares de pessoas, não poupando, mulheres sem crianças. E tudo isso ainda por cima, em nome de Nosso Senhor, em nome de Deus. Ei, agora que vocês... Como assim? Todos, todos esses jovens que estiveram aqui, vai deixá-los passar, eles são os piores. Qual a previsão de Santa Maria, com quem tem isso que fala? Sim, eles fazem o que assim está escrito nas normas da igreja, mas sem discussão. Partiremos imediatamente. Você vem? Acho que sim. Vamos. Pelo menos no inferno, ninguém é hipócrita. Todos sabem que EU estou aqui para ver a todos vocês. Sabe de uma coisa? Vão todos aos infernos! Tomem! Pois é, crianças. Estão gostando do passeio? Música 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 Maria, tenho uma coisa para te contar. Música Maria, você é adotada. Música Os olhos choram, quer dizer, quer dizer, quer dizer, os olhos choram! Seja homem, mulher! A gente vai, não sei! Essa velha mão do que quer comer, a gente! Hoje não é, meu amor! Quem é? Quem é? Minha boletinha! Ah! Estava na hora! Quem é que minha fila corte está vendo? Não é, galetinha! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Tchau! Achou que ia ganhar? Aham! Olha as flintas! Essa foi pro povo! Ela é maluca! Pois bem! Ainda temos tempo! Acho que deu pra eu ver que os correntes gostam de nada! Vem a estrada fora e vem fazer os correntes... Não posso ver o pai? Que casca bruxou com o dolo? Que casca bruxou com o dolo? Você vê a minha letra? A boca domanda a Maria. Minha letra! Que caga sobre a fone de pão, minha vida. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, para a chimpu, chá, 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 chá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ei, olha, tem uma menina inteira ali. É uma menina mesmo. Tira bem. Oi? Você tem a nossa casa, mocinha. Nós moramos aqui. Moram aqui? Sim, 9 a 7. Ai, me desculpem mesmo. É que eu vim pertinando por essa e acabei aqui, mas pode fechar, eu já estou aí. Não parece um sofá não, moça. Pode ficar aqui? O tempo que quiser. Faz tempo que não vem ninguém aqui, ainda mais do nosso tamanho. Fique, nós vamos cuidar muito bem de você. Não vem, não vem, não vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! 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 Eu vou, eu vou, na casa agora eu vou, atirar Tchum, 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 tchum Eu vou, eu vou, na casa agora eu vou Ninguém é um perfeito, só eu Seguimos contra a minha amada e contra o reino, eu contendo a dançar Eu só passo de braço até amanhã FW общем, tchum, tchum, tchum oru, tchum Ela decidiu que Ia colocar uma maldição na festa Então ela apareceu em uma nuvem de fumaça tóxica! Fumaça tóxica! Fumaça tóxica! Oh! Fumaça que bela moça! Acorda aqui, acorda! 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 O rei, não conseguindo acordá-la, carrega até uma cama, onde decide fazer amor com a menina, que estava inconsciente. Nove meses se passaram. A princesa engravida e dá luz a gêmeos, chamado Sol e Lua. Seguindo a extinta de sobrevivência, os bebês recém-nascidos, ao tentarem achar os peitos da mãe, acabam por chupar o seu dedo, removendo a farpa e despertando o talha do sono. Gente, isso é um conto de fadas, tá? Não precisa ter lógica. Continuando. A menina acordou. Aí... Que lugar é esse? Que lugar é esse? Quem são esses bebês? 함? Isso aqui é Samki? Você? Só que safado? Quem é você, por Deus! Eu correi deste castelo, te encontrei dormindo, e eu ouro mal. Disso o resto dos dois danos frutos. Quer dizer que você me viu dormindo? Fez amor por mim? Fez amor por mim? Isso é tão romântico. E você, eu estava pensando, qual seria o melhor castigo para você? Li e Reni, todos os tipos possíveis e imagináveis de tortura. Mas pensei, do que adiantar, tudo já está feito, não tem como usar nada. Então, eu decidi, perdoando. Que prato especial é este? Trove, você vai alvar. Hum, que carne é essa? Novilho? Porco? Mistério? Oi? Pois saiba que são os seus filhos que você está demorando. Putão prato. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Filme de nós ! Obrigado! O que estão?! Estão! Eu servi carne de carneiro pro jantar Eles estão salvos Chegaram no meu peito Os jovens, cozinheiros Cozinheiros Não é bom Como tudo acaba quando eles voltam, normal De acordo com eles Não havia reparado, minha filha, o quanto crescesse? Só já uma moça. Deixa eu me ver seus pés. Perdão? Deixa eu ver seus pés. Deixa eu ver seus pés. O quê? Nossa, né? Que cheiro, que aroma. Nossa, que mal. Esses pênaltis estão bem formados. Estou sem ela. Amor dos pés perfeitos. Irá seus arcoólicos. Você tá louco? E deixa eu ver seus pés. Você é louco? Mais belos pés. Mais belos pés perfeitos. Ainda bem que meus olhos pedálicos te agradam. Ah, outro jeito. Vocês vão, cabela, que é isso mesmo. Seja por bem. Vou formar. A gente não tem culpa de ter nascido com o pé tamanho 42. Pois é, então. Se façam para o 1,34, legítimo. E a parte. Ali atrás. Agora eu tenho uma salvação. Eu tenho uma olhada. E a parte vai. Vamos lá, irmã. Eu guardo o seu. Você guardo o meu, tá? Você primeiro. Um, dois, três. Vinha, mãe. Um, dois, três. Pronto, mamãe. Olha, o que você já fez por um momento assim? Você é uma garota feia, pobre, nojenta, incompetente e ignorante. Não tem sorte. Não estou feio do lado. Não, não é feio do que eu mais. Mas você não vai ver mesmo. Eu te sinto em chá. 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 Aplausos